Primeiramente, quero agradecer o apoio do nosso torcedor, que compareceu na sexta-feira anterior. Fez uma festa muito linda no Estado de Ribeirão. E ao mesmo tempo também pedi desculpa pelo pênalti que eu perdi. É a primeira vez que eu perdi um pênalti. Sempre fui o batedor oficial do Coriçabá, do Rio, o clube onde eu defendi por muitos anos. E naquela noite eu não dormi, mas fiquei muito chateado comigo mesmo. Mas feliz por uma parte, porque o torcedor compareceu, o torcedor abrilhantou. O torcedor fez a alegria de muitos pais de famílias que não têm o seu alimento na sua casa. Foram mais de uma tonelada de alimento a gente vai distribuir dentro da nossa cidade. E dizer para você, torcedor, venha para o estádio domingo, às 18 horas, que é o jogo mais importante da vida do Coriçabá. Está todo o grupo aqui trabalhando, estamos juntos aqui para que no domingo nós possamos se alegrar juntos. Valeu? Calma, a conversa foi boa, né? Com os companheiros, com o treinador, com o próprio Rafael. Pedir desculpa, agora bola para frente é vencer o PIX e classificar, né? É, com certeza. Eu pedi desculpa para eles ali pelo pênalti que eu perdi mais uma vez. Mas a vontade de todos aqui é de vencer. É um grupo jovem que joga um futebol convincente. Por isso que você, torcedor, está vindo para o estádio. Por isso que a imprensa da capital está gostando muito do futebol Coriçabá vem apresentando. E nós esperamos contar com você neste domingo, às 18 horas, no estádio Tibério Barbosa Nunes. Agradeço o apoio e todos os nossos parceiros. Valeu? Obrigado. Obrigado.